Música E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui de volta com The Sims Histórias de Náufragos Eu parei exatamente aqui no episódio passado Se você não viu, playlist na descrição E eu vou ler tudo isso daqui que o povo falou Porque foi muito rápido Então vamos lá É uma missão de vida Aprender a viver pelos outros, pela tribo acima de você mesmo Posso ver que você está neste caminho agora Dê um grande passo na vida hoje, estranha Nossa forma de recompensar atos de bravura e abnegação Mesmo que venham de modo inesperado como uma forasteira Você deveria saber que o chefe não autoriza forasteiros A entrar em nossa vila desde bem Isso faz muito tempo Como de costume, nosso Alguns dos nossos habitantes querem conhecê-lo e recompensá-lo Você encontrará estes quatro aqui Já são oficialmente as melhores férias que eu já tive Então, Zisbel está gostando dessas férias Só que ela vai morrer de sono neste momento Porque ela precisa o que? Precisa dormir Ela precisa dormir horrores E eu tenho que conhecer os nativos Oh, ele não está no mercado no momento Ninguém está no mercado no momento Então, eu vou seguir o Zisbel Zisbel está indo lá no banheiro E eu preciso dormir O que é isso aqui? Isso é uma tocha Eu preciso dormir Onde é que eu vou dormir? Eu não faço ideia Deixa eu ver se eu acho algum lugar para dormir, gente Eu preciso dormir lindamente O que foi? Ixi, ela vai desmaiar Ela vai desmaiar agora Eu acho que ela vai desmaiar Não? Pode desmaiar aí mesmo, minha filha Dorme aí mesmo Oh, meu Deus Eu não queria ter que ir para casa Depois eu vou estar aqui, entendeu? Porque vai ser difícil Deixa eu olhar o mapa Aqui Temos o campo da carniça O mercado da vila já está desbloqueado no mapa Eu vou para casa Porque eu preciso dormir, né, gente? Eu preciso dormir O trem está feio Então, vamos para casa Cadê? Voltar para casa E assim que amanhecer A gente volta Para poder falar com essas quatro pessoinhas aqui Dos nativos, lindos e maravilhosos Fiquei em casa lindamente Agora eu vou O que é que ela está indo fazer? Dormir Isso, muito bem Maravilhosas Zisbel é maravilhosa Olha só Pronto Já estou aqui Maravilhosa Toda verdinha Vamos voltar lá para a vila Né? Mercado da vila Porque a gente precisa Falar com os nativos Olha só Cheguei aqui Eu preciso falar com os nativos É com esse aqui que eu tenho que falar Vamos conversar aqui Papear Vamos papear aqui comigo lindamente Depois eu tenho que falar com essa aqui Que está aqui Conversar Papear Depois eu tenho que falar com esse aqui Que está no mercado No momento E esse daqui Que eu acho que é esse aqui Conversar e papear É, ele mesmo Ele mesmo Então aqui estou falando com os nativos Ixi, o cara não está gostando muito do meu papo não, hein O cara não está curtindo muito do meu papo não Será que eu tenho que encher os três negocinhos, hein? Eu não sei Não sei Eu acho que não Acho que é só falar com as galeras mesmo E pronto, né? Eu acho Eu não consegui falar com isso aqui não Conversar e papear Tem que falar com todo mundo Uai, por que você não quer falar comigo? Vou falar com ele Que lindamente Ele podia parar de pintar, né? Ia ser sensacional Se ele fizesse isso Está difícil de conversar com essas galeras, hein? Eles não estão muito querendo falar comigo, não Vamos ver se a moça vai falar comigo agora Cadê? Eu não estou conseguindo seguir esse smell Acho que agora ela vai falar comigo Aí, ó Opa Conversando maravilhosamente comigo E depois eu quero falar com aquele cara lá, mano Vou conversar com você também Sei nem quem é o Sema Eu vou falar com você também Você quer uma lojinha, gente? A lojinha? Ah, que bonitinho Chamar Vou chamar esse cara aqui Ver se eu consigo falar com ele Né? Vamos ver se eu consigo falar com ele lindamente Vou conversar com todo mundo Porque Esse aqui Esse aqui não chega nunca, mano E esse aqui está pintando aqui horrores, ó Difícil demais falar com essas galeras Mas eu gostei dessa vila Achei fofa Né? Achei fofa Gostei Gostei bastante Uhum Vou fechar isso aqui Fazer amizade com todo mundo, né? Fazer uma amizade aqui Olha, eu posso comprar coisas Vou comprar Vamos comprar roupa Não, vamos provar a roupa casual Vamos ver se essa roupa é bonita Caju dispersando totalmente do que ela deve fazer, né? Mesmo Acontece assim mesmo Então vamos ver Ela está conversando com o Huds Conversando com o Huds Mas se ela está bom de conversa, né? Porque Na real ela tem que falar com o carinha lá Ó, chamei Vamos ver se ele vai vir E eu vou provar as roupas agora Vou ficar gata, hein? Provando as roupas lindamente Vamos ver Nossa, tem várias roupas legais, hein? Eu acho que eu vou comprar essa roupa aqui, ó Provar essa Vamos ver Onde é que prova as roupas? Ah, aqui, ó No provador Olha só Aí, ó, o carinha está vindo aí, mano Dá licença, moço Conversar Vou colocar a Ló para conversar Porque ele some, ele foge Ai, que linda que ela ficou Ficou linda Ficou muito linda Gostei, hein? Vou comprar essa roupa Espelho bugado Espelho bugado Hodes Mas primeiro Vamos conversar lá com o moço Não, moço Converse com o Mickey Conversa Conversar Papear Vamos papear Nós dois aqui Segue assim, hein? Aí você podia ter um romance O que você acha? Desse teu romance Vamos receber um presente seu Você vai me dar um presente? Não estou conseguindo aproximar mais Difícil essa vida, hein? Olha só Conversando lindamente Será que esse vai ser o novo casal do náufrago? Não sei Talvez Talvez Né? Ó, conversando Vou avançar isso aqui, né? Porque já está demorando demais essa conversa aí Bem-vinda, brava Sou o Timote Deixe-me contar a você um antigo segredo nativo Para aumentar a sua criatividade Já vi você antes Em um sonho, sonhei Que você quebrou muitos tabus aqui Cuidadosamente Considere cada movimento que você fizer Entretanto Todos menos Tabus Todos Temos menos tabus agora A tribo Mais cabeça feita ultimamente Durante o jogo xadrez Se você gostaria de contar O que você fez aqui A história pode ajudar A ficar longe de problemas Ok Eu acho que eu tinha que receber Um presente de todo mundo, né? Uhum Olha lá Agora não tem ninguém Aqui Olha só Tem uma pessoa aqui, ó Chegou Receber presente É isso que eu tenho que fazer Né? A Caju não lê as coisas Que ela tem que fazer Então eles conheceram bem você o bastante Tá difícil, né? Porque eu não consigo conversar com as pessoas Aí não tá dando muito certo isso não Mas vamos ver Acho que se eu conversar com ela agora Aí vai dar certo Tome cuidado com o Emob Ele pode ser ciumento Não diga a ele que eu dei isso a você Chama o Miorama Não esqueça Esquecer é fácil pra mim Eu não me prendo a passado Minha mente nunca passeia Pela sala dos amores perdidos É minha memória A vida é pra ser vivida aqui Agora o amor é para aqueles que estão à sua frente Não para uma ideia Invisível de alguém que pode aparecer Uma recordação ruim Guarda o meu coração Mas me pede de conquistar o que eu mais quero Uma pedra musical Vamos ver Eu vou falar muito com esse cara aqui Vou tentar encher os três De todos Né? Tem uns que não estão na vila mais Ó Esses dois Só estão eles dois aqui Então Eu acho que vai demorar Né? Eu acho que vai demorar Então eu não sei Eu vou flertar com esse cara aqui Vou tentar ter um romance com ele Ver se eu aumento isso daqui logo Pra poder aumentar a amizade com os outros também Né? Vamos ver Se vai dar certo Vamos seduzir ele Vamos fazer a seduzência aqui Ó Seduzência Venha Venha aqui que eu vou te seduzir Vem aqui agora É agora que eu vou te seduzir Ó Seduzindo a seduzência Olha Ele ficou caidinho por mim Agora que somos amigos Saiba Que eu Olha Ah não Não mudou nada Que eu não considero nada como um tabu Ele não considera nada Olha Esse tão Tatsac Realmente Eu tenho que fazer com os três Negocinhos ali Mas vamos dar uma checada nele Vamos flertar Seduzir O que ela quer fazer aqui? Já fez O que ela quer aqui? Flertar com o Timote Flertar Vamos seduzir agora Ele não gostou muito Não gostou muito do papo Mas vamos seduzir ele Lindo Maravilhosamente E aqui Eu vou falar com essa moça aqui Que ela não sai do lugar Não sei o que está acontecendo Mas vou chamar ela Chamar Vamos ver se ela vai até mim Vamos esperar ela chegar aqui Ó Está chegando aqui lindamente Aí eu vou papear Bastante com ela Eu acho que já está para amanhecer já Ah Vem cá moça Volta moça Moça Volta aqui Meu Deus Chamar Que mulher louca Ela foi até lá e voltou Gente O que está acontecendo? Vamos papear com ela aqui Vamos entreter com a piada Vamos brincar de cosquinha Vamos apreciar ela Vamos abraçar amigavelmente Vamos gabar-se Vamos fofocar heres Porque mulher sofoca heres Gente Está difícil de conseguir Falar com esses dois aqui Esse episódio vai ser bem longo Já fica assim um aviso Né Que vai ser longuíssimo Esse episódio Eu vou comprar uma roupa Muito linda Maravilhosa Para a senhora Zizzebel Que ela precisa de uma roupa linda Então Teremos uma roupa linda E maravilhosa Para a Zizzebel Desviar Havaiana Né Agora eu não sei se eu compro essa Ou se eu compro Dessa daqui De palha Oh meu Deus Vou comprar essa aqui Gosto dessa É aqui Acrescentar o carrinho Maravilhosa Olha Tem mais opções Olha essa Muito linda Que caro Caroles Carrinho Já tira essa aqui Nossa Muito caro Eu vou comprar essa roupa Que linda Amei essa roupa Muito linda Vamos ficar arrasantes Nós vamos arrasar muito Com essa roupa Comprei Comprei E agora Oh meu Deus Como é que eu faço Para trocar de roupas Não dá para trocar de roupas Vamos comprar outra roupa Roupa de banho Vamos comprar uma roupa de banho nova Né Vamos ver se vai ter Por menos de 200 Recursos No caso Né Vamos ver se tem Oi o Ayata Está aqui também Não consegui Não consegui Mas não tem problema Né Não tem problema Vamos Esse é o Ayata Ah não Esse é o Niguero 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 Bom Vou esperar essa galera Voltar Né E aí eu volto Também Para falar com vocês O que é isso aqui Olha É o chefe Chamar Vou chamar o chefe Eu sei lá Eu sei lá quem é esse Ele é uma pessoa Muito doida Abraçar Amigável Sei lá Mano Sei lá Vamos falar com esse doideiro Aqui né Enquanto isso Conversar Papear Vamos papear Amiga Talvez seja Mas o que é isso Esse daqui Não está aqui Não está por aqui Eu tenho que esperar ele chegar Ó Só falta esse cara aqui E é agora que a gente vai Conseguir falar com ele Porque não tem lógica Um negócio desse Eu vou ter que conseguir Falar com ele E é agora Está muito bem com o ambiente Não Não está gostando muito não Então vamos falar com o cara lá Está aqui fazendo as comprinhas Né A gente precisa conversar Moço Obrigada Me deu meu presente Ô Obrigada Muito obrigada Ganhei 100 recursos Vamos papear Conversar Eu pedi ao vulcão Alguém novo Para caçar comigo E aí você apareceu Posso achar qualquer coisa Eu leio marcas no chão Como se fossem histórias Marcas Que você deixa no mundo Contam uma história de amor Posso te ajudar Contar o amor que procura Mas primeiro preciso consertar Coisas quebradas E eu não sou nem um pouco rápido Entendi Então eu tenho que consertar coisas Eu vi aqui Que tinha um negócio quebrado Aqui em algum lugar É aqui ó Esse aqui ó Está quebrado Eu tenho que consertar Não olha aí Tem um bar ali Eu não tinha visto esse bar Olha Tem um bar aqui mano Eu não tinha visto Pedir comida Vamos comer Um teriyaki depois Nossa Comida de verdade Que lindo Mas primeiro eu vou consertar As coisas né Que o cara está precisando Que eu conserte Aí vai dar certo Vai ficar bom Né Vai ficar muito bom Vamos passar para frente Aqui o tempo um pouco Para a gente fazer isso aqui Mais rapidamente Consertar Vou consertar tudo né Temos que consertar tudo Ó o cara voltou hein O cara veio Obrigada amiga Você consertar as coisas Quebradas para mim Me salvou de me machucar novamente Agora vamos consertar O que está quebrado em você Não precisa consertar isso não Já conseguiu o que eu queria Que era o obsessivo do dia Olha só a menininha O que é isso O que é isso Olha tem uma senhora aqui O que foi gente Nossa senhora Minha mãe Quer falar com você Ela é a melhor A mulher do chefe Oi eu sou Que gente agradável O que é isso gente Que intimidade é essa Bem vinda estranha Agradeço-lhe por salvar a minha filha De onde você veio O navio estava afundando Perto da sua ilha E eu fui trazida até a praia Agora que está aqui Quais são os seus planos Ela quer saber tudo Da minha vida Não é mesmo Estou construindo uma jangada Para voltar para a minha terra Por que alguém deixaria Queria Queria deixar a ilha Sinto falta de casa Realmente Temos falta de casa Entendo Nani a viu cortando o mato Isso é para a sua jangada Sim eu pretendo tecer uma vela Eu ficaria honrada Em ajudar a pessoa Que salvou a minha filha Vou tecer uma vela Para você E lhe trarei Quando estiver terminada Você desbloqueou Uma nova recompensa da história Ok Ela vai tecer a vela Para mim Vamos procurar meu pai No porto da vila Eu te mostro o caminho Será que é esse o caminho? Explorar Este é o caminho Porto da vela Vamos lá Indo para porto da velha Ai que legal Depois de um tempão Né Depois de um tempo Bem longo Porque já tem 34 minutos Que eu estou gravando Este vídeo Este é realmente O episódio mais longo Desta série Cheguei no porto da vila Lá Espera aqui Eu vou tentar achar O meu pai Tá bom E começou o capítulo 12 Um romance Tribal Olha o romance Mas galera Eu vou deixar este vídeo Por aqui Este episódio Por aqui Que foi o episódio 11 Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar Clica no gostei De se inscrever Aqui no canal Seja um inscrito Ou inscrito De comentário aqui abaixo O que vocês acharam Tá bom Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau